Eu queria saber, o senhor, como é que o senhor está lidando com o fato de o seu partido ser da base do prefeito, ter liderança do seu partido, são muito influentes na atual gestão. Como é que o senhor vai lidar com isso na campanha, com uma parte das lideranças do seu partido estarem muito integradas à atual gestão e o seu discurso, se eu estiver equivocado, de oposição, bastante questionamento à atual gestão. Como é que vai ser o balanço do discurso e da sua plataforma de governo? Olha, eu sou absolutamente independente dentro do meu partido, sempre fui, desde a época do DEM, depois com a fusão com o BSL, tanto na Câmara dos Deputados ou em relação ao meu posicionamento em relação ao governo do Estado ou ao governo municipal. Então, o primeiro ponto a ser ressaltado é, eu não influencio e não dou pitaco em relação a muitas questões internas partidárias, como contrapartida eu também tenho independência dentro do partido para votar, falar e propor aquilo que eu quiser. Agora, esclarecendo uma questão política, nós temos, de fato, tendo um embate dentro da União Brasil em relação à direção nacional. Aqui eu coloco como dois dos meus apoiadores o presidente Antônio de Rueda, o vice-presidente e tesoureiro Assem Neto, que apoiam que a União Brasil tenha candidatura própria e me apoia aqui na cidade de São Paulo, em contraposição com o vereador Milton Leite e outros vereadores do União Brasil, que, na minha avaliação, estão preferindo participar da gestão do governo Nunes do que ter um projeto de partido próprio, o que eu acho um erro, assim, crasso. Primeiro, porque, ainda que a gente, vamos pensar única e exclusivamente em termos de pragmatismo político. Primeiro, posicionar o partido no debate nacional é importante para o partido ter uma identidade, que hoje não tem. Hoje, a União Brasil é essa massa amorfa, que não tem rosto, não tem ideologia, não tem identidade. E, se quiser ter projeto majoritário próprio para 2026, é importante se posicionar no debate nacional em 2024. E o segundo ponto é que, para a própria chapa de vereadores ter uma candidatura majoritária, traz voto de legenda, né? Eu vou disputar, não estou disputando para marcar posição, não estou disputando para crescer o meu nome, eu estou disputando para vencer. Eu estudei, formulei meu plano de governo para dar a melhor administração da história da cidade de São Paulo. Agora, ainda que eu perca, a candidatura é boa para fazer crescer o partido, para fazer eleger os vereadores, para nos posicionar no debate nacional e para mostrar que a gente tem um programa, que a gente tem um projeto e que não é essa bagunça que a gente costuma ver em notícias de imprensa. Só para completar, então você tem garantias de que poderá seguir até o final com a sua candidatura à direção nacional do União Brasil? Nós vamos a esse embate entre a direção nacional e a direção municipal e esse embate vai ser resolvido na convenção em julho. Tá. E a segunda pergunta é, se homologado na convenção, se será uma candidatura de oposição? É uma candidatura que faz tanto oposição em relação à gestão de Ricardo Nunes, como oposição também à candidatura do governo federal, que é a de Guilherme Boulos. Então, tanto não considero que a administração atual seja boa, se eu considerasse e apoiava o prefeito e não saía candidato, como também não acho que a alternativa seja boa. A administração do PSOL é a pior do Brasil, que é a única cidade que o PSOL administra, é a cidade de Belém do Pará, que eu conheço bem, minha mãe é paraense, tive lá minha infância inteira em Belém, em Castanhal, na Nindeu. E sei que hoje a administração da cidade é a pior da história, com a pior avaliação, tão ruim que dentro do próprio PSOL lançaram uma candidatura dissidente lá na cidade. E eu não tenho dúvida de que isso trazido para a cidade de São Paulo vai ser o mais absoluto desastre. Ainda mais considerando que vai se trazer os velhos nomes do PT, que também tiveram a pior avaliação da história da cidade na gestão do Haddad. Agora, em relação ao seu partido, além dessa possibilidade de apoio a Ricardo Nunes, já teve, se falou também, de Pablo Marçal, de uma chapa. Há essa possibilidade? A escolha de vice para a sua chapa seria, por sua conta, por conta do partido? Como é que se discute isso hoje? Porque, mesmo que haja uma independência sua, a formação da chapa e a definição da candidatura depende do partido. Bom, vamos lá. Eu ganhei autonomia para lançar a pré-candidatura e para disputar a convenção, essa disputa dentro do meu partido, e tenho a liberdade, óbvio, que eu não decido o vice sozinho, mas a minha palavra é definitiva para escolher quem é que vai ser essa pessoa. Claro que vai ser em diálogo com a ACM, vai ser em diálogo com o Antônio de Rueda. Agora, a escolha vai se dar com uma pessoa que esteja alinhada com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu coloco no meu programa. A minha dificuldade hoje de aliança e de indicar o Pablo Marçal como vice é saber daquilo que ele coloca. Eu já sei, eu já vi alguns, claro, que é muito recente, são poucas as entrevistas e são poucas as afirmações, as declarações que a gente tem hoje para analisar em relação à candidatura do Pablo, mas eu já vi alguns pontos de o que ele quer fazer. A minha dúvida, e para mim isso é fundamental, é como ele quer fazer. Então, do ponto de vista da educação, que decreto que ele vai mudar, que mudança orçamentária que ele vai fazer, como é que ele vai tratar as diretorias das escolas, em relação à saúde, como é que ele vai lidar com os contratos que a gente tem com as OS hoje, com o problema que a gente tem do mau direcionamento, que as pessoas não sabem a diferença entre uma AMA, uma UBS, uma UPA, um hospital, e muitas vezes médico cirurgião acaba atendendo no pronto atendimento, pronto socorro, quando a gente está remunerando ele para fazer procedimentos de média e alta complexidade, eu não sei o como que ele quer alcançar nesses pontos e o como na política é absolutamente fundamental, porque eu posso até ter uma concordância de visão de mundo em relação ao que eu quero alcançar na educação. Eu quero que o Brasil tenha uma das dez melhores educações do mundo. Agora, o como isso, eu falando como ex-presidente da Comissão de Educação, sei que inclusive tem parlamentares de centro ou de centro-esquerda que, assim como eu, querem que o Brasil esteja no top 10 de melhores educações do Brasil. Agora, a nossa divergência de como é tão fundamental que nos coloca em aspectos políticos e ideológicos diferentes. Então, eu preciso saber disso dele para a gente efetivamente avançar com qualquer conversa. O senhor concorda que ele entra numa faixa do eleitorado que estava, antes da entrada dele na disputa, estava um pouco assim, meio assim, nas pesquisas, as pesquisas mostravam que é um eleitor que votaria na sua candidatura, por exemplo? Acho que sim. Acho que tanto o Ricardo Nunes como o Pablo Marçal, a Marina Helena, eu, disputamos apesar de, nesse campo todo, o Ricardo ser o único que... Aliás, eu nunca vi o Pablo se declarar de direita, mas o discurso dele dá mais mostras de que estaria mais alinhado à direita, mas o Ricardo, dentro desse campo, é o único que não se diz de direitos que se diz de centro e eu, a Marina Helena, que, pelo menos que eu tenho conhecimento, nos definimos abertamente de direitos. Acho que, naturalmente, há uma divisão desse eleitorado, mas, de todo modo, é importante colocar duas coisas. Primeiro, um receio, que eu sei que parte do meu eleitorado tem de, pô, dividir o eleitor assim, não vai favorecer o Boulos, que é o maior medo da direita que o Boulos seja eleito na cidade de São Paulo, eu, pessoalmente, tenho receio disso. Não, porque a eleição não vai se resolver no primeiro turno. Então, o Boulos não vai ganhar no primeiro turno e, no segundo turno, há uma composição em relação... Pode-se construir uma composição em relação a quem vai fazer o enfrentamento a essa candidatura. E o outro ponto, na minha avaliação, é quanto mais pessoas, quanto mais candidatos nós estivermos qualificando o debate, melhor. Eu acho que seria muito ruim se nós tivéssemos um número limitado de candidaturas que diminuíssem o debate, ou que polarizassem o debate, de maneira que a gente não tivesse sequer a oportunidade de colocar os nossos planos e as nossas ideias, mesmo porque, em composições no segundo turno, quem apresentou suas ideias no primeiro turno pode fazer com que elas sejam incorporadas no seu apoio do segundo. Seu maior adversário é o Boulos? Eu acho que sim, porque eu já considero que o Boulos esteja no segundo turno das eleições, porque o campo da esquerda está bem organizado em torno dele. Eu acho muito difícil que a Tabata, que pode dividir alguns dos votos com o Boulos, possa avançar e ir para o segundo turno, porque ele já veio do segundo turno da última eleição e tem o apoio do governo federal, do Lula, abertamente, até já pedindo voto antes da hora do que isso poderia ser feito. Então, eu não tenho a menor dúvida disso e também pela minha própria experiência, pela minha própria natureza, minha trajetória, que começou em 2014, 2015, 2016, com as manifestações contra o PT, com as manifestações pelo impeachment. Eu iniciei a minha trajetória política justamente na gestão do Haddad aqui em São Paulo e vi o desastre que foi essa gestão, não à toa conseguiu ter uma desaprovação maior do que Celso Pita, e olha que aqui em São Paulo, para você ter uma desaprovação maior do que do Pita, você precisa se esforçar bastante. E para além dessa questão, a própria experiência em relação à administração do PSOL na cidade de Belém e a própria atuação parlamentar do Guilherme Boulos na Câmara dos Deputados, que eu observo como ele utiliza o mandato de deputado federal apenas para se lançar para perfeito, porque em relação à aprovação de projeto, em relação à aprovação de relatório, em relação até a combater o projeto de seus adversários políticos, você não vê ele trabalhando no plenário. Então, na minha avaliação, isso é um desrespeito com o seu eleitor, você pedir voto para deputado federal e depois não exercer o mandato uma vez que você vence as eleições. Então, realmente, acho que há razões. E, para além disso, eu já conheço de longe o histórico de violência e de invasões promovidos pelo movimento dele, o MTST, mas tenho uma experiência pessoal. Quando nós acampamos em frente ao Congresso Nacional para pressionar, a Câmara dos Deputados, a acolher a denúncia contra o presidente Dilma, o então líder do PT na Câmara, o deputado Cibá Machado, disse que ia, literalmente, aspas, ia para o palco com a gente, que a gente era um bando de vagabundo, que ele ia mandar bater na gente. No outro dia, quem é que desceu as dezenas de ônibus para bater na gente? O MTST. E batendo em mulher, batendo no movimento que foi liderado pelo Guilherme Boulos e, na minha avaliação, é assustador pensar na perspectiva dele vencer a eleição na cidade. Agora, aqui, em meio a essa polarização toda, a sua posição foi muito crítica sempre ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, à esquerda, de modo geral, mas você também foi duramente crítico ao governo Bolsonaro. Então, você, no meio dessa polarização, você tem o eleitorado dos dois, dos dois polos contra a sua posição. Isso não é mais difícil de consolidar uma candidatura e, principalmente, porque os próprios partidos têm essa preocupação para que lado que eles vão oscilar. Nós temos muito peso do centrão. Você deve perceber isso no Congresso também, as negociações que ocorrem. Então, é o centrão cada vez mais forte. Então, é difícil uma candidatura que se lance no meio, por exemplo, a Tabata se coloca contra os dois, mas com diálogo, com a possibilidade de diálogo. E você é duro, é um crítico muito firme. Bom, eu sou um crítico muito firme justamente de tudo aquilo que eu vejo errado, tanto na direita como na esquerda. E eu acho que isso me coloca numa posição de independência que eu não vejo nenhum outro pré-candidato tendo para criticar o que quer que haja de errado, de corrupção, de rachadinha, de desvio de dinheiro público, de perseguição adversário político, de atitude antidemocrática, de qualquer um dos lados. Eu não vejo ninguém com a independência que eu tenho. E vamos lá, você colocou, Denise, você não acha muito difícil? Eu acho. Mas isso não impede que eu seja pré-candidato, não impede que eu seja candidato, mesmo porque se eu não gostasse de dificuldade, estava nesse estilo privado ganhando dinheiro, não estava na vida pública tomando processo. Então, eu acho que a linha de raciocínio é, bom, eu tenho a independência, eu tenho o plano, a eleição municipal, eu quero crer que as pessoas, primeiro, não acho que seja nem a direita nem a esquerda, óbvio, minha base é de direita, minha história é de direita, minha ideologia é de direita, a militância do Movimento Brasil Livre é de direita, agora, não é essa base eleitoral, não é esse número absoluto de votos do espectro da esquerda ou da direita que elege na cidade de São Paulo, são as pessoas que não têm ideologia nenhuma, são as pessoas que no dia a dia não têm tempo de acompanhar a política, estão preocupadas em sustentar a própria família e sobreviver e que tomam a decisão final, não à toa, a cidade de São Paulo já foi governado pela direita e pela esquerda, justamente, é uma das cidades que mais flutuam no Estado. Então, há dificuldade para defender a minha posição, porque eu sou independente e não tenho um ex-presidente ou um presidente da República abençoando minha candidatura, sem dúvida nenhuma tem dificuldade. Agora, isso não me impede de querer, de ter formulado o melhor plano de governo e querer levar isso para a vitória das eleições. Eu queria só acrescentar um ponto ainda, que você disse que não sabe se o Pablo Marçal é de esquerda ou de direita, ontem ele se colocou como governalista, ele falou isso, que ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é governalista. Eu já ouvi superficialmente ele falando sobre isso, mas eu, pessoalmente, não teria, eu, Kim Kataguiri, a presunção de criar uma teoria política própria. Tudo que eu falo vem de autores que geralmente já morreram há algum tempo e que se consolidaram, eu não invento coisas da minha cabeça, não tenho uma ideologia própria, não acho, inclusive, que eu seja nenhum gênio da raça para ser o fundador de uma nova corrente política. Então, as ideias que eu falo, são ideias antigas, são ideias de gente que já morreu, tem alguns vivos também, mas assim, são todos de autores consolidados e que eu meramente estudo e reproduzo aquilo que eu, dentro das minhas convicções, se encaixa da literatura política e acadêmica que eu acompanho. Então, não sei do que se trata o governalismo, mas eu, pessoalmente, não me arriscaria a fundar uma corrente política própria. Você, falando aqui, primeiro, vendo aqui na audiência, você consegue mobilizar aqui uma audiência na internet muito grande, só perde para o Paulo Marçal que mobiliza, mas ele vem com uma grande equipe aqui, mas você é o segundo na mobilização de audiência digital. Eu sou mais pobrinho. Pois é, eu queria chegar nesse ponto, quer dizer, você fala, tem um estilo de falar muito parecido com o dele, rápido e tal, embora ele não tenha colocado as propostas como você coloca, ele sempre simplifica muito, ele acha que é muito uma questão de você, de vontade da pessoa ficar rica, se a pessoa quiser ficar rica e prosperar, ela pode e tal, e é tudo muito simples e muito fácil e que, enfim. Mas, então, assim, o ponto que eu quero chegar é, você e ele têm esse estilo de direita e tal, e você bate mais no Boulos do que nele. Eu entendo que ele é seu principal concorrente, não o Boulos. Eu discordo, porque, como eu coloquei para você, essa eleição, ela não vai ser resolvida no primeiro... e vamos lá, pensando da minha perspectiva política, o primeiro ponto é que o Paulo Marçal lançou a candidatura dele agora, e assim, eu não tenho nem elementos para criticar pontos da candidatura dele, porque como eu coloquei, até na primeira resposta que eu coloquei para a Denise, sobre aliança e tal, então, preciso saber, até fazendo uma piada, ele fala muito do, ó, você vai fazer uma pergunta, começa com como, e eu estou precisando saber o como do Pablo, né, e aí? Como que você vai fazer essas coisas, né, porque o como é fundamental na política, né, e é porque, muitas vezes, a divergência não é do que, onde você quer chegar, mas como é que você quer chegar naquele caminho. É a própria... quando a gente pega a natureza, o nascimento do conservadorismo britânico com Burke, né, Burke falava, olha, até legal esses ideais aí nas reflexões sobre a Revolução na França, que fundou, é considerada a fundação do conservadorismo inglês, ele fala, ó, acho até legal isso aí, irmandade, fraternidade, igualdade, não acho legal cortar a cabeça. Então, assim, a diferença de você chegar no ponto... Não estou dizendo, não estou falando aqui, pelo amor de Deus, que o Pablo Marçal quer cortar a cabeça de alguém, estou fazendo, né, com base na doutrina boa, doutrina política, falando que, né, o meio importa, às vezes, até mais do que o fim, né, até para quem se denomina politicamente um conservador, como é o meu caso. Então, como você bem colocou, Robespierre, né, no final, a grande crítica do Burke é, beleza, cortou a cabeça de todo mundo, no final, até o Robespierre perdeu a cabeça, igualdade, liberdade, fraternidade? Não, ditadura napoleônica, né, então, o meio importa bastante. Então, esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é, tem um candidato da máquina do governo federal, que é o Poulos, que está em primeiro, segundo, nas pesquisas, e tem a administração atual, que eu estou vendo, que eu estou vivendo, moro na cidade de São Paulo, e que é a candidatura da máquina e é a reeleição. É natural que a maior parte das minhas críticas estejam voltadas para os dois, e não, por exemplo, para a tabla também, com quem eu tenho diferenças fundamentais de visão de mundo, porque um está administrando a cidade e o outro é o candidato do governo federal. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.